Eu estava na parte que eu tinha que matar o demônio, acho que agora vai dar bom. Encontre os nervos do demônio, nós temos que escapar, agora. Faça isso, nós vamos lidar com o Geich depois que escaparmos. O que é isso? Ele precisa sair daqui, agora. Basicamente vai ter os bonequinhos aqui e eu faço o meu turno, então se eu quiser começar atacando esse, vou aqui e pá. Já ataca e bando de arrasta para cima. E aí depois que eu atacar eu posso continuar andando, normal. Esse aqui é a mesma coisa. Ataquei, posso encerrar o turno. Tem que tomar cuidado às vezes com o ataque de oportunidade dos bichos. Aqui já deu ruimzão, mano. Achei que eu ia conseguir e deu misclick. A diferença desse RPG por turno dos outros é que os ataques são baseados em dados. Então às vezes você vai atacar e vai dar erro. Você jogou hoje ou tá parado desde ontem? Tô parado desde ontem. Morreu. Morreu. Esse aqui eu vou mover para cá já porque eu quero dar uma benção nesse homem. Ele começar a tancar mais já, vou atacar um fogo neles. A próxima chama sagrada que eu acertar aquele cara, ele vai tomar dano. O que eu acertar? Eu acerto o crítico já. Deu bom. Eu acerto o crítico já. Se outro eu vou fazer a mesma coisa, vou tacar uma chama nele. Toma um escudo para você tomar menos dano. Esse aqui eu vou dar um avanço nele. Dois de dano, ok, ok. Cerrar. Só que o que que vai acontecer? Eu vou ter que dar um jeito desse bicho aqui não morrer tão rápido quanto esse outro aqui, porque senão ele vai virar lagro em mim. Vou ficar atacando de pouquinho. Nossa, ele vai morrer muito rápido. Tá, se eu matar agora, talvez dê certo, né? Dá uma chama. Sangramento. Top. Obrigado pelo Sub Zeljod, é isso? Tá, próximo ele deita. Ou não, né? Chegou, chegou os diabão. O importante é esses cara aqui chegar nesse maluco. Boa, acerto crítico. Será que deitou? Puts, não deitou. Puts, não deitou. Encerrar o turno. Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar, eles cada tem quanto? Dois de vida. Eu vou encerrar o turno de todos os meus. Porque se eu matar ele, esse bicho aqui ele vai atacar eu ao invés de atacar o outro. Aí eu pego, eu luteio o malucão ali e sai vazado. Vou lutear ele, equipar já a espada, pegar já essa outra aqui e sai louco. Eu tenho que continuar indo. É o medo. Corre! Antes que eles atacarem. Cadê o arco? Não posso atacar? Vixe. Também não pode. Vamos acabar com isso. Tem alguma coisa que tira mobilidade? Bom, não sei. Não tem. Mas... Eu vou... Eu vou me... Me dar resistência. Ai, tomei um ataque de oportunidade. Nossa, ainda bem. Ainda bem que eu me dei o irresistência, senão eu já ia de americanas. Esse aqui também, esse bar. Acho que eu vou correr pra cá, vai. Bora. Aqui dá pra dar um ataque de avanço, será? Não. Ah, dá pra dar um ataque de flecha. Não morreu, mas vai servir. Vira em mim não, filha da mãe! Cara, é muito cabaço. Desmaio. Tá. Vamos tentar salvar esse homem, né? É, não vai dar. Vou ter que... Vou ter que vir aqui e levantar ela. É, não vai dar. Vou ter que vir aqui e levantar ela. Dá um salto aí, mulher. Dá um salto pro mais longe que você conseguir. Nossa, tomou outro ataque de oportunidade. Meu Deus. Tá só piorando. Tá, ele virou no outro. Dá pra eu salvar a menina agora. Eu vou ajudar. Levanta aí já. Puts. Não matei ainda, mano. Será que eu consigo andar aqui? Cheguei no transporte. Boa. Achei legal desse jogo. São as cutscenes. Também gostei. É bem bonito. Bem vibe filme. Ó. Mas a gameplay em si é legal, mano. Parece monótono não assistindo, mas você jogando é divertido pra caramba. É o próximo vídeo para nadie. É o próximo vídeo para ум 증éria. Tchau. O que é isso? O que é isso? O dragão vai salvar ela, né? Oxi! Quem salvou ela? O que é isso? 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 Dá para ir na água? Que foda! É, mas não dá para nadar! Se fosse livre para nadar Desce para atravessar a água Acordá-la, tentar pegar o artefato, vou acordá-la Pois não vai tentar roubar E agora? Nossa, você quer que a gente fique junto? Você tem ideia de onde estamos? O que aconteceu com a nossa amiga Guilty? Verdade, melhor se apressar então, adeus Não, vamos perguntar da amiga Tudo bem Mas você não Eu lembro disso Liga o caminho Tá vendo? Brabíssima Ainda bem que eu salvei ela Graças a um tutorial do Youtube de uma pessoa que eu não conheço Ferramentas para desarmar armadilhas Vou querer pegar Verdade, deixa eu ver aqui a espada Dá para eu equipar? Dá, nice Só que a espada é de duas mãos Só que a espada é de duas mãos É E se eu selecionar essa? Qual a história daquele seu artefatozinho estranho O que você acha de tudo o que aconteceu até agora? Seria bom nos conhecermos um pouco melhor Quero saber do artefato Pô, quero saber o que que é Ela está escondendo de mim alguma coisa Part out para reaçar os itens e recipientes coletáveis Ah, legal Chapéu de bêbados Tinha uma coisa escondida aqui Receita desbloqueada H Tá Espeitos do inventário Certos itens como chaves, ingredientes e suprimentos para o campamento estão Tá no... Cara, eu estou um puta lixeiro, né? Pegando todos os itens Eu tenho que parar de fazer isso um pouco Mas vai que aí as coisas é importante Essa espada aqui de fogo mesmo era importante Pacas . 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 Se você descobrir um ponto de rota, você será capaz de se teletransportar para esse local selecionando no mapa, mapa, este é o mapa de seus arredores, você pode ver locais de missões e marcadores de lugares personalizados, você também pode se teletransportar para marcadores de rota que você descobriu. Eita! É, ataquei e não aconteceu nada. Vamos para cá então, você pode saltar para alcançar as difíceis, ah, legal. Regras de terreno elevado, posicionamento é importante, ataques a distância vindos de baixo tem mais chance de acertar, quanto ataques a distância vindos de baixo tem menos chance. Posso saltar aqui também, vir para cá, eu taca flecha, não tem flecha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou me fortificar e fazer um ataque nesse bicho, é de base, vou ficar aqui em cima, e tomei um ataque de oportunidade, achei que ele já tinha morrido, lol. Ah Daqui dá pra atirar neles Top E deu falha na esconder-se Acho que esse eu mato Já tá com a espada Acho que ele ia morrer Agora é um vagabundo Monica On my way Nossa Quase que ela morre Boa Boa Ah ó Esse cara tem bastante coisa Deixa eu ver o que tem de tranqueira no meu inventário Tá Não tá cheio ainda Posso pegar todas essas tranqueiras Meu Deus Que que eu fiz Não sabia que explodia tudo aquilo não Tá maluco Pode isso não Não Um bicho Não 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 Olha legal esse Tá Vou usar esse Teste de perícia dos diálogos Algumas ações de diálogo requerem um teste de perícia Uma rolagem de dados que devem alcançar ou exceder um determinado número As perícias de seu personagem adicionam um bônus a sua rolagem Tenho mais cinco de bônus e tenho que alcançar doze Eu tenho dois dados ainda por cima Ah Fácil Ou não Ah foi foi bateu a meta bateu a meta Saio Ah 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 Não preciso se desculpar, tudo bem com você? Em apresentações, em não desperdiçar tempo de aventureiros de passagem? Espero que sim. Acho que foi um teste com desvantagem dos dois dados. Ele pegava o com menor. Ah, não sabia disso. Então dei sorte, né? Porque eu consegui mesmo assim. Mas eu te conheço, não é? De certa forma, você também estava no Nautiloyd? O que é Nautiloyd? Não lembro. De certa morte, uma espada, um brilhante. Bem perto de onde eu estivei o meu corpo para impactar com menos de sabor de propulsão. E reconhecendo esse brilhante para ser mágico na natureza, eu acabei de chegar com um desenho de palavras e encontrei-me no outro lado, como se fosse. E como você? Como você sobreviveu a morte? É, eu também não faço ideia de como eu sobrevivi, mas eu vou falar que eu sobrevivi a isso que importa. Acorda ser fodão. Mas eu tenho o desculpamento que a sua vida ainda está muito em desculpada. De volta no navio, você também estava no final de uma receita de um incêndo de um incêndo de uma incêndo de uma incêndo na região ocular. E você não? O incêndo que nós falamos, esse paracete? Você sabe que depois de um período de incêndo de gestação, nós nos tornamos de Mind Flayas? É um processo conhecido como ceramorfosis, e eu me assurei, é para ser evitado. Você não parece ser um cleric, por qualquer chance, você? Um médico? Um surgeon? Uncanny adroit com a knitting needle? Você parece que você sabe muito sobre a nossa condição para perceber que é além de todos os clerics de habilidades. Most? No doubt. Mas eu acho que estou esperando estar em presença de alguns. É, não posso nos cuidar. Não é exatamente uma aflicção comum. Nós vamos precisar de um healer, e também em breve. Beleza, vamos junto com a tua, a gente melhor para enfrentar os monstros. Parasite shared is a Parasite Arved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling that ample opportunities will present themselves for me to return the favor. O mago de águas profundas, ele é um mago, seu grupo parece na lateral da sua tela. Os retratos exigem a vida e condição dos personagens, arraste os retratos para longe, para... Ah, dá para eu separar eles, que da hora. E dá para eu pôr itens neles também. Só a câmera está cortando um pouco da legenda. Onde que será que é bom eu deixar a câmera então, gente? Será que aqui em cima melhora? Ou vai cortar as informações que aparecem? Ou, tipo, aqui para cá? O que vocês acham? Acho que aqui é bom, né? O que vocês acham? Sinceramente eu não sei. O Alan estava com a mesma dúvida também, mano. Eu vi que ele deixou aqui a câmera aqui embaixo, mas... Vou colocar aqui para cima, vai. É, vai cortar as informações que aparecem para cá, mas aí dá para eu puxar mais para cá. Eu vou usar uma potezinha aqui para me curar, porque eu estou bem louco. Eu acho que o arco goblin é melhor que o meu arco, se eu não estou louco. Não, 4 é a 9. É pior. Não dá para passar. Quer dizer, até dá, mas tem que pular. Se eu saltar daqui de cima, será que eu morro? Morro, olha. Bem realista, hein? Ó, se eu pular daqui dá uma prostração. Do outro lado da foto do boneco é de boa, não é? Aqui? Você fala? Mas aí eu acho que vai tampar a legenda do outro lado, não vai? Do mesmo jeito que tampa aqui, tampa aqui, eu acho. Tipo aqui, ó. Melhor deixar aqui mesmo, em cima por enquanto. Mas vamos, vamos! Não vai, vamos, não vai. Vamos. 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 Você não sentiu... compaixão... compaixão? Exato, eu deveria estar puto E você deveria ser puniçado por isso Você deveria ser espalhado Fazer um pedaço antes dessa criatura com desculpa Está possessando sua mente Forçando-te a amá-la Mas então a sentença desculpa A mente da criatura parece se concentrar em outro lugar Tá Inteligência Concentra-se nos pensamentos da criatura Vantagem para desvantagem Situacional Vou aproveitar e libertar-se O que vocês acham que é melhor escolher? Concentrar ou aproveitar para me libertar? Arrisca? Então tá Boa, boa, boa Submeter a esse sentimento Inclinar-se com o Pado Mundo Um beijo Resistir a intrusão com todas as suas forças É esse aqui mesmo, mano Não quero beijar o polvo não Sai fora Tá maluco, porra Classe de dificuldade 5 Isso aqui não tem como, mano Eu tirar menos que 5, tá ligado? Aí ó 19 Resistir 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 Vai beijar e morrer, eu acho O Hakim beijou o polvo O monstro fica Exhaustado Defeatado Seus olhos Crescentos Orangas Radiando malice Boa noite, Jok Deixar o monstro morra lentamente Fechar os olhos para sempre Acho que aqui não faz diferença, né Não, eu vou deixar que ele morra lentamente, mano Porque vai que eu vou fechar os olhos E ele... E ele me puxa e controla eu e beija Contra a vontade Deixa eu morrer aí, pô É, tá certo Deixa eu morrer, deixa eu morrer Ah, se eu segurar o control eu posso atirar nele, ó Esperar ele morrer o caralho, vai morrer agora A morte é muito boa para ela Que eu já tava antes, eu acho Que eu já tava antes, eu acho Que eu já tava antes, eu acho Vamos ver, né Às vezes tem algum lugar que eu não fui Aqui de cima É, esse aqui eu não tinha pegado o loot dele ainda não Não tem pegamento, por favor Ferramentas de ladrão, isso é bom Eu sou ladino, né Tentar abrir Desvantagem Eu vou escolher o dado menor, né Ai, se eu usar as coisas da... E que que é esses negócios que eu seleciono? É pra ganhar mais 3 dados? Terminar esse tutorial off live? Não, terminei em live mesmo, mano E aí, Joey? Viu o vídeo mais cedo sobre o diferencial de termologia boa ou não? Começou a viralizar agora, né Acho que se eu selecionar aqui dá mais coisa, né Multiplico o dado a uma vez Ou não, não sei o que que é isso Destreza Um teste de destreza O negócio que tá que acho que é a ferramenta de ladrão Os outros são soma de pontos no dado Acho que tem que escolher um deles Ah, não vou escolher nenhum não Não, 5 é bacinho de tirar Facinho de tirar, porra Super facinho Dois dados de número 1 Pegadinha Vou atacar essa porra aqui Isso aqui quebra? Quebrou Tá vendo? Tudo se resolve na força bruta, mano Não precisa de estresse Tentando abrir coisa com o dado Bastante o azar tá em dia demais, tá maluco cinza de balsameira quem que é esse homem? ué mano vai você leque como assim mano é eu mate você, parece ter capacidade suficiente pra isso eu esperava ter uma alma gentil bem, não se preocupa ah seu bandidinho destreza, eu vou ter desvantagem usar a menor rolagem de 2d2 destreza vou ter vantagem né, mais 3 ali, tá certo mas a desvantagem é que eu vou escolher um, vou usar o menor dos dados tem que alcançar 10 como que ela adiciona um bônus? orientação ah, dá pra usar o bônus da menina aqui ó, da hora isso, ferrou o leque vai dar capoeira em você agora guarda a faca e talvez a gente possa conversar é o vermelho dos devoradores de mentes, eles nos ligam um ao outro sinceramente não faço ideia, guarda essa faca e eu te conto tudo eu não sou um idiota tem que ser aqueles monstros tentacolados algo que eles fizeram eles te levam também eu vi isso durante... o que aconteceu e pensar eu estava pronta para decorar a terra com os seus inimigos desculpa desculpa aceitas. Eu tenho feito o mesmo se tivesse sido comigo. Que bom que já estamos todos bem. Melhor você me oferecer mais que desculpas. É mesmo, mano. Eu sou ladino. Não tem por que ser bom. Tem que receber dinheiros, mano. Paga aí. Contar meu nome e minha história. Infelizmente, eles vão transformar a gente em devoradores de mentes. Claro que isso me transforma em um monstro. O que mais eu esperava? Mesmo que ainda não aconteceu. Se nós podemos encontrar um experto, alguém que pode controlar essas coisas, ainda pode haver tempo. Vou levar ele comigo também, gente. Elfo pálido. Tá aparecendo flor de lis pegando todo mundo para criar. Quanto mais gente, melhor. Se der tudo errado, eu abandono os caras e saio vivo. É a estratégia. Tô só utilizando esses caras aqui. Aqui tinha uns bichinhos pra gente enfrentar, eu acho. Ou não? Aqui não. Não lembro mais onde tinha uns bichinhos pra gente enfrentar. Acho que era lá atrás. Ó, passou alguém correndo ali. Tem um homem. O que é isso? É o urso? Não, porco. Vou encurralar ele. Javali, na verdade. Observar o javali para ver o que ele faz. Levantar as mãos para acalmar o javali. Adestrar animais. Eu tenho mais um dado porque eu tenho sabedoria. Vou adestrar meu pet, mano. Ele vai chamar Rodolfo. Adicionar um bônus. Bora lá, bora lá. Dezesseis. Boa. Adotado. O que é a Rodolfo? 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 Respira. Respira, Rodolfo. Muito bom aquele vídeo. Vocês já viram? O que acontece se eu tirar um dado crítico, Joy? O Javali Groen te observa cautelosamente com os olhos brilhantes. Não se preocupe. Não vou fazer mal. Pô, eu não consegui adotar ele? Ai, que triste. Achei que ia dar certo. O que é isso? Iniciar modo por turnos. Modo por turnos. Você entrou no modo por turnos. O jogo está em pausa e será dividido em rodadas que representam períodos de seis cada. No modo por turnos pode ser utilizado para evitar armadilhas ou perigos até que os inimigos te vejam. Ah, legal. Isso é bom. Shift e espaço para iniciar o modo por turno. Qual escolher você fez ali? O de acalmar ele e falar que eu não ia fazer mal. Acho que eu tinha que ter escolhido o outro, né? De tentar chamar ele para perto. O que está dentro? Está vendo? Claramente eu não sou uma pessoa boa para tomar escolhas. Escolhas que eu escolhi na minha vida era tudo errado. Entende, era mais fácil gestos que ele não entende. Aqui foi de onde eu vim. Subi mesmo. Vamos ver aqui saltar para lá. Boa. Vocês conseguem saltar também, né, homens? Conseguem. Desarmar. Não, não é coisa mais. Deve terährt prender um tempo. Não é muitoมato mais. É? Oh. I hear shouting up ahead We should check it out But be careful Do you think it's dangerous? Of course it's dangerous Zonru was right Yellow as a toad Twice as ugly The thing's dangerous Leave it for the goblins to kill And if it escapes How will you Oh A guest Your skull palms In response to the prisoners White hot stare Her lips don't move Yet you hear her voice Get rid of them Ela já controlou a voz do Do very Se fosse um doída Acho que dava bom Isso é minha visão de cena Como jogador Você entende mais que Eu tô brisando É o segundo jogo Desse estilo que eu jogo O outro foi o Artales Mas não tinha esse sistema De rolar dados Manipular Essa criatura é perigosa Sai daqui Deixa ela comigo Derrubar a armadilha Temos que matar Antes que machuque alguém Tá Vou manipular eles Uma vez Uma vez joguei um assim Em 2014 A terra Nunca ouvi falar Mas deve ser Bem antigo mesmo De 2014 Vou manipular eles Vamos ver se vai dar certo Dezenove Crítico A crítica é apenas Nos convite natural Entendeu Então agora vai ser um crítico Não vai NT Tá Nordoeste Tem que lembrar disso Nordoeste Nordoeste Pede por favor aí Então vai ficar aí em cima Falou 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 Você vai ficar aqui Depois Analñou As adversidades Que estamos pairando Eu sei Armalite Nos Solta-me e eu vou compartilhá-la. Então tá, beleza, vou te soltar. Pronto. O que exatamente é um criador, eu quero descobrir o que que é primeiro. É muitas coisas. Uma hatchery. Um treinamento. Um shelter. O protocolo Githyanki é claro. Quando infectado com um Gath Tadpole, nós devemos reportar ao Augustil para a purificação. Tá, vamos juntos então. Filha da puta. Tudo ela não quer ajudar, mano. Devia dar uma espadada na cara dela. Maldita. Tudo ela coloca um porém. Ai, me salva. Porém não sei o que. Ai, conversa demais. O que você faz? Porque tá com a party cheia. Hum. Ah, mano. Mas esse homem aqui, ele quase abriu meu bucho, velho. Se eu mandar ele embora, ele vai abrir meu bucho de novo. Não tem outra opção. Eu vou ir para ela. Eu vou falar para o acampamento. Melhor. Os homens mencionaram um campo. Um ali, esse Zoru. Há se vê Githyanki. Uma caixa deve estar perto. Eu devo interrogar esse Zoru. As nossas vidas dependem de ela. Eu vou estar em seu campo. Não me mantenha esperando. Já tá pegado. É claro. A menina eu salvei. E esse homem aqui, ele ia me dar uma facada no bucho. E agora ele não vai dar mais. E esse aqui eu tirei ele de uma pedra. Vai que ele caga ouro. Ele tava dentro da pedra. Para que lado é o noroeste? É para cá né. O seu narcisista que quer usar as pessoas. Mas ainda é assim. Entrada da capela. Esse cara ele tá doente. Ó a cara dele tudo veiuda. Foi isso então? Tentando nos trocar e destruir a cripto? Não está acontecendo. Ou é o navio que você está depois? Não importa de qualquer forma. É o nosso. Tudo. O pijas. Nós tá tentando só ficar vivo leque. Ninguém quer te roubar não. Aquela nave tá cheia de monstros. Eu não chegaria perto dela. Aquela nave está aqui para invadir. Corro enquanto é possível. A única coisa que pertence a vocês é sua vida. Vão embora antes que tire isso também. Intimidação. Não. Vou usar a manipulação eu acho. Não. Mentira. Vou usar esse. Não. Manipulação para eles vazar e eu pegar o loot. Deu bom né. Deu. Boa. 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 Rala rala. Agora eu só vou aqui lutear tudo. Time and the elements have left the plaque unreadable. Time and the elements have left the plaque unreadable. Essa estátua. Ah tá. Eu achei que era a estátua que tava com coisa. Tomar cuidado porque se eu passar aqui eu acho que quebra né as coisas. Pera. Tem um negócio aqui hein. Tem um negócio aqui hein. Ó. Ai desculpa menina. Carai sem querer mano. Levanta aí levanta. Foi nada não. Foi nada não. Foi nada não. Acontece pô. Acontece. Só assustou. Pronto. Usei um apote nela. Ela tá safe agora. Pera. Vou mandar a escada. Vou mandar esse cara lá embaixo e investigar aqui o que tá acontecendo. Ih ele caiu. Meu Deus. Tinha gente. Agora fodeu hein. Iniciativa compartilhada. Membros do grupo que estão adjacentes na ordem de iniciativa podem agir ao mesmo tempo. Você pode alternar entre eles livremente e realizando suas ações em qualquer não sei o que. Não consegui terminar de ler. Ué. Sério mesmo que você deitou irmão. Já tava se fingindo de morto. Foda-se. Cara. Tem muita gente ali. Eu vou ter que dar um jeito. Tá. O que que eu posso. Quem começa é esse cara. Opa. Só que ele. Eu já andei tudo que dava e agora não consigo atacar. Parabéns pra mim. Toma uma bala de fogo então. Nice. Gritou no homem hein. Quase foi de base. Dorme aí. Dorme. Amemur. Boa. Errou. Muito bom. Esse aqui. Ele tá quase morrendo. Eu vou. Pera. Dá pra eu escolher quem joga? Dá. Caraca. Esse mago ele é pica hein. Olha o tanto de poder que ele tem. Vou tacar um gelinho. Gelinho acho que. Que vai ser bom. Toma um gelinho. 6. Carai. Curtiu. Mago é foda. Aí sim leque. Esconde aqui no canto. Esse aqui. Eu venho pra cá. Vou dar uma atirada naquele anão ali. Vixe. Não dá. Pega tudo. Dá pra tirar a flecha agora? Não dá também. Agora dá. Ataque a distância. Ah. Ataque furtivo. Entendi. Disparo perfurante. Disparo perfurante. Disparo perfurante é mais legal né. Porque ó. Eu vou atirar aqui. Talvez perfure outros. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih. Errei. Esconder-se. Beleza. Desculpa. Dá resistência pra ela. Pra abertar o ataque dos cara nela. Filha da mãe. Atirou e correu. Atirou e correu. Isso aqui acho que explode o barril de óleo. Vou tacar um fogo lá. Ah. 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 O cara dormindo bicha. Tá maluco porra. Acho que dá ó. Ixi. Não. Se eu passar por aqui. Eu vou tomar um ataque de oportunidade. Não tem jeito. Ah. 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 Espada Jarrete. Ataque perfurante. Queria tacar um fogo neles, mano. Como que eu vejo a ordem de quem ataca? Depois é o Homem lá, ó. É, vai ter que ser nesse mesmo. Que dá. Não dá. Não passa pela parede. Vou tacar fogo desse então, vai. Acho que o espada perfurante é pra personagem com armadura. Entendeu? Achei que era diferente. Que dá pra eu tacar um fogo lá, né? Aqui assim, ó. Nice! Caralho, amassou! Tá vendo, ó? Ainda bem que eu não me dispensei desse maluco. Toma, empurrão. Cai aí, seu bondão. Bom, muito obrigado por paz. Vou desistir aqui. Vai, vamos dar uma espada ali. Erro crítico, fodeu. E se eu empurrar? E se eu empurrar? Não deu também. Vamos, raio de fogo. Esse cara vai me amassar numa porrada só. Tá, menos mal. Tem mais vivo? Tem mais um ali. Vou pegar aquele ali que tá lowzinho. Ih, não vou conseguir chegar nele. Então, toma fogo. Erro crítico de novo. Merda. Ah, ele morreu também. Morreu de fogo. Boa. Esse tá focando ela. Acho que eu consigo. Vai, matar. Ou não, né? Se eu empurrar. Não deu certo. De novo. Cobre o chão com graxa, deixando criaturas mais lentas. Magia de Durmur. Põe em sono mágico criaturas que somam em até 24 pontos de vida. Vai ser esse mesmo, pra esse cara não me atacar, né? Toma. A Mimir. Ah, é só criatura, não é humano. Então toma um raio. Ações situacionais. Você desbloqueou uma ação como resultado de outra habilidade. Recurso ou condição. Ela permanecerá ao lado de sua barra de atalhos até que essas condições expirem. Aqui? Se não for ativada a cada turno, o arco se dissipa e a magia termina. Boa, morreu. Caraca, esse tinha bastante coisa. Vou equipar uma botinha, equipar uma luvinha que eu não tinha. Vou pegar o resto. Olha, aqui tinha um monte de coisa, roupa de vagabundo, roupas destituídas, roupas empoelhadas da estrada. Caraca, só farda, hein? Você está levando muita coisa, isso está causando sobrepeso. Seu movimento e rolagem serão negativamente afetados. Até que você larga algumas coisas. Tá, vamos fazer a limpa aqui. Vou tirar a roupa de vagabundo. Espadas. Eu tenho um monte de espada que dá para vender depois. Isso aqui tem o que? Tem nada dentro que eu posso tirar, será? O que é essa lupinha? É o peso da coisa? Esse bagulho em amarelo é quanto vale se eu vender, aparentemente. Tipo, o 2,5 é peso e o 30 é o quanto vale. o 2,5 é uma das que não dá para criar boasturas. O 3% daOS está eliminado. Caralho, to style, ó chapéu de bardo O que mais? Cantigas para a rainha das profundezas, ler Nós todos lemamos Cara, eu vou levar, às vezes dá pra usar isso aqui pra cantar pra alguém Vai que sai um espírito do rio Ferramentas eu levo Esse colar aqui eu levo porque dá pra vender por algum valor Ah, era pra colocar tudo aqui né Isso aqui é aqui e aqui Bota as quentes e flexíveis Capacete de couro também O que mais? Ah, eu tenho duas adagas já Vou jogar uma fora Arco goblin também vai pro saco Caralho, não tem espaço Isso aqui pode ir pro chaveiro Pode jogar fora essa garrafa também Será que serve esses crânios? Não tenho a melhor ideia Eu to guardando pra ser uma hora precisar Mas talvez nem vai precisar Eu quero ver O que é o que é? esse tem arco, esse tem uma tocha, a tocha eu vou precisar e fogo alquímico também e ouro é bom pegar, ouro nunca é demais esse daqui pergaminho das mãos flamejantes top, esse cara tinha um negócio diferente perdendo magias, como estudante de artes arcanas magos podem aprender novas magias ao estudar certos pergaminhos de magia eu não sou um mago, eu não posso aprender então, né tá reações respondem a eventos e gatilhos, mesmo fora do seu turno você pode ativá-las ou desativá-las e escolher se elas são acionadas automaticamente ou se precisam ser confirmadas ataque de oportunidade é bom ataque furtivo, ataque furtivo acerto crítico acho que é bom eles perguntarem né, porque vai que eu vou atacar um inimigo tipo ou não acho que vou deixar por padrão assim mesmo passando só para a dizer mais uma vez... o céu é o mais bonito que eu conheço ó e oelogio mano mais 5 de auto-estima É que só tem um monte de livro Uma poeira fina cobre as páginas desse livro Deteriorado, sob o pó branco do osso Estão registrados centenas de obituários curtos Em uma caligrafia minúscula Grobian triple, afogamento Perfuração interna e febre Tá, eu tenho a impressão de que Se eu puxar essa alavanca vai acontecer algo ruim É, imaginei Eu quero voltar lá pra cima, viu? Cara, vai dar uma bosta Quer ver a hora que eu abri isso Lipta sufocante Pergaminho e proteção contra o bem e o mal Bom, foda-se Baú dourado Tem nada que presta aqui, véi Ai, que porra Qual o valor de uma vida? Sem dúvida é um assunto histórico Esotérico demais Pelo menos à primeira vista Para merecer qualquer consideração importante Ao longo dessas páginas Mas quando deixamos de lado O misticismo e o sentimentalismo Que ofuscam nossa avaliação Fica claro que ao longo de todos os planos traçados Toda e qualquer vida Tem um valor mensurável A questão é que nem todas Tem o mesmo valor Considere o seguinte Já sabemos que a descrição Da nossa forma material Não é o fim Pelo contrário A alma se torna mais livre Após a morte Transcendendo Barreiras planares Em busca de algum descanso Condizente com as nossas ações Crenças e posição em vida Mas até mesmo em essa avaliação Está sujeito às leis do mercado O senhor Kelenvor Analisa até que ponto Entregamos a alma A outros deuses Consequentemente Os fortalecemos Para determinar o valor dela Que bosta Tipo um Filosofia sobre vida e a morte Não gostei Vamos ver Tentar abrir aqui Já foi Nossa Vai sair Vai sair uma múmia Vamos tentar desarmar Essa armadilha aqui Um Fodeu Fodeu muito Salvo Graxa Ah Me salvei Menos mal Atenção Tem armadilhas Nesse lugar Sarcófago Tem outra armadilha Ali Nossa Está cheio de armadilha Aqui Falha em percepção Martelo de guerra Crânio Essência da alma Nossa Isso aqui vale muita coisa Vou pegar tudo Corta anéis Nenhum bônus De destreza Se há Sem proficiência Armadilhas Pesadas Caso Sobrepeso Extrema Em Eloy Isso eu não quero Então Eu sinto que eu estou fazendo Uma cagada Muito grande Aqui Que não é Para eu estar aqui Tá ligado Boa Esse ane É da hora É da hora Equipar a tocha, ah, ele dá visibilidade, isso é da hora Tá, esse é o melhor que eu tenho Essa machadinha eu vou largar também, é uma porcaria Acho que por enquanto tá top Essa armadura que eu vou pegar, eu acho que eu vacilei em não ter pegado antes A classe 14 é da mesma classe que a minha Os outros membros da sua equipe são NPCs É, são gente que eu achei pelo caminho E aí eu converso com eles e aí dependendo de como for a conversa Eu consigo trazer pro meu time ou não Vou tentar abrir essa fechadura aqui, preciso de 15 12, vai dar bom porque tem os bolhos Tá aí, menos mal Tava com medo de ficar lá dentro Acabar morrendo com uma múmia Ai, que bosta Aqui é exatamente onde eu tava antes, mano No início Vou voltar lá pra dentro Duto Objetos pesados podem ser colocados sob dutos para impedir que qualquer coisa perigosa exploda Botão esquerdo do mouse, clique e arraste para mover O que que vai explodir? O que que vai explodir? Ah, ele subiu de nível No, ele subiu de nível Pelo menos nada, ele subiu no nível Você tem minha atenção. Ganhei duas magias, há escolhas pendentes, mãos flamejantes, dispara chamas de ponta de seus dedos e incendeia tudo que for inflamável, feitiçar pessoa, isso é legal. Esfera cromática, arremesso a esfera que causa dano de trovão, possível criar uma superfície no impacto. Leque cromático, cega criaturas até o limite, disfarçar-se, terá magicamente todos os aspectos de sua aparência, recuo apressado, isso aqui seria legal fazer tipo um aladino mago, que daí eu posso roubar um NPC e me disfarçar para ele não me achar. Invoque familiar, um espírito férico que assume a forma de um animal, sua escolha. Faca de gelo. Lançou um estilhaço explosivo de gelo contra o inimigo, os fragmentos acertam ele, todos os inimigos próximos incluindo uma superfície de gelo. Eu gostei desse e eu gostei desse aqui também, parece que está bastante dano. Vou pegar a faca de gelo e vou pegar a esfera. Top. Como que eu volto pra... Eu acho que eu fiz bosta, só acho. Que legal, né? Meu grupo foi de arraso pra cima. Não sei como é que eu vou pegar os brinquedos, né? Eu vou pegar os brinquedos. Eu vou pegar os brinquedos, não, não sei. Que caminho está antes de mim. Esse lugar não foi construído pra viver. Voltei para a cripta Bom, eu já sei que para lá não vai ter nada de interessante Na verdade tem o colar, né? Diabo foi isso Eu acho que eu pisei no explosivo E aí eu tinha que ter Colocado Para não ativar o explosivo Ou eu não posso pisar em cima deles Espera Se der falha geral Eu explodo a porra toda Aí eu tinha que ter colocado alguma coisa Para não explodir Eu vou ir com um personagem só Que eu acho que é menos risco Eles ficam passando pelas coisas E aí explode tudo Tá, só você Eloy Não, só Eloy Boa Essa cripta aqui Eu acho que quando eu tento desarmar ela Dá ruim Paralha de percepção Meu Deus Home Para a câmera acompanhar Pegar o anel Pegar o anel Ah, ali tem um botão Espera Vou tentar abrir aqui Tá, vai dar certo de abrir Aí eu saio com a Eloy E eu saio com os outros personagens também E tento só um desarmar Ó, eu posso deixar a Eloy aqui Aí eu volto para essa personagem aqui Essa galera vem para cá E aí eu separo esse Não, fica separado, Leck Não sei como é que faz ele Separar só ele Ah, desagrupar Beleza Tô aqui Tô aqui no botão Desarmar Desarmar Dois Nossa, que absurdo Vai explodir Não para mais? Não para mais? Caraca Caraca Mano É, meu FPS que lute, né? Ah, eu vou tentar não voltar atrás, gente Com as minhas coisas Tipo, morreu Já era A não ser que o grupo inteiro morra, né? Como morreu só um Esse cara aí que lute, né? Foi de base Tentar achar, né? Vou tentar achar outra saída aqui Tentar achar outra saída aqui Vai ser lá, velho Vai ser tenso agora Porque a minha personagem Tá lá atrás Ela vai ter que fazer todo o caminho Tem como ver se tá não? Não, morrer já era Não consegui abrir a fechadura Olha, que tristeza Dá para eu sair por aqui Por cima Não dá também Saltar Não dá também Então, acho que eu estou preso aqui embaixo, gente Vou ter que voltar o save Por ter ficado preso Ah, dá para mover as coisas Não dá também Vou voltar lá para ver se já parou o fogo, se parou o fogo, beleza Ou se você fazia o load e ia de novo sem matar o seu ladinho, não vai precisar dele Caralho, meu FPS morreu Não dá para eu passar sem ser por aqui, vou ter que fazer o load, vai ser inevitável Porque se eu for por aqui a galera vai tudo morrer Olha lá Obrigado pelo sub arc, vai de laozinho depois, acho que não mano Deixa eu ir com o laozinho já hoje Eu já não consegui abrir a porta Deixa eu ataca ela Fire Esse game é mundo aberto, sim Você pode ir praticamente a qualquer lugar mano, na ordem que você quiser Desde que você não faça bosta e igual eu estou fazendo aqui Tá curtindo, estou pensando em comprar Cara, é legal, mas assim, é para um tipo de pessoa muito específico, não é todo mundo que vai gostar não Se você não curte RPG por turno ou RPG de mesa, é bem difícil você gostar desse aqui Ixi, mais gente Ah, é mais desses homens mano, que droga Tem pote Tem 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 Acertei, boa Nice, moleque Muito flashudo A gente pega o mago Tocar um fogo nele Eu crítico Pai Vixe Esse cara ele é bom Concentrate No meu caminho Agora você mata Boa Cortar RPG Mas meu mesmo Vai jogar rápido Enjoar rápido Igual o Artelis Pô, o Artelis eu joguei Demorou pacas Para eu enjoar Para você jogar Umas 50 horas E esse daqui é mais complexo Que o Artelis Que tipo assim Eu posso Eu posso separar meus bonecos De uma forma Eu venho aqui Em desagrupar nele Eu posso andar só com ele E botar ele para fazer uma missão E ao mesmo tempo Jogar com os outros Para fazer outras missões E dá para jogar em grupo É diferente esse O Artelis eu parei Porque eu estava cansado Já Estava gastando muito tempo Nesse jogo Mas eu teria continuado Jogando Chave de banho De novo De novo Estou com sobrepeso De jogar essas coisas fora Dá para ver que Pause tem que estar No inventário dela Nos meus personagens Alguém Alguém manja Tipo Ela está sem arma 0 a 5 Será que eu tenho que jogar No chão E pegar com ela Ou dá para transferir direto Tipo Tipo Esse 2 a 9 Ah Dá para transferir Mano Eu estava vacilando Então Que dá para fazer isso aqui Só que ela não vai usar escudo Se tivesse um RPG de LOL Você pode fazer um time de 3 personagens Quatro campeões Você escolheria Para fazer o trio do RPG Fazer um trio de Yordle Pop Lulu E Tô estando Esse cara aqui Também está Sem nada Então vou colocar nele aqui Não O que eu estou fazendo Mano Ah Tem que selecionar Aqui em cima Rapideira O que a rapideira faz Arma de uma mão Eu acho Não minto É de Dá para usar duas cimitarras Uma em cada mão Se eu não tiver jogado A outra é fora 4 a 9 4 a 11 Isso aqui é melhor 0 a 7 0 a 7 É Dá para deixar ele com Com duas espadas curta Não animal Tô fazendo errado O que eu fiz agora? Isto é aqui Aí eu seleciono ela Deixo ela com o escudinho dela Feliz Aí Essa vem aqui E eu equipo aqui Top Top Aí meus bonecos Estão bem mais fortes agora Se pá Aí ela tem uma Escada tem uma Armadura bem Podrezinha Beleza Acho que é isto Eu jogo fora Essas outras Porcaria Aqui Largar itens Ah A bota de couro Dá para pôr em outro Personagem Também Tá Tirei bastante Sobrepeso Já Você vem Vem Para cá Equipar uma bota de couro Aqui Ela já tem Bota Ela literalmente Já tem uma Bota Esse cara Também já tem Bota Também já tem Todos já tem Bota Então Deixa aí Vai Fiz uma versão Da pop Na mesa De Dungeons Dragos Uma vez Foi engraçado Acho que O único RPG Que a Riot Tem É o Ruined King Eu tenho aqui Eu preciso jogar Qualquer dia Eu comecei E eu não estava Entendendo nada Do combate Aí eu desisti Mas eu vou voltar A jogar Ah Consegui sair Que bom E agora Ah tá Ah vou deixar Aquele baú lá Vou tentar abrir Aquela porra não Senão eu vou morrer De novo Vou continuar Andando Pro O nord-oeste É Que é lá Pra baixo O que é isso? Um monte de terra O que é esse monte de terra? Ah eu não tenho uma pá Então deixa quieto Achei que ia cair Meu Deus Meu Deus Achei que ia dar Também não entendi Como eu fracassei Pra mim tinha dado certo Eu tirei 12 Será que se eu atacar Dá certo? Não deu Coisas da vida Coisas da vida Vamos seguir Se a gente acha Mais alguma coisa Interessante Tem uma nave Lá pra baixo Só preciso entender Como é que eu desço É a nave De onde eu caí Eu tava dentro Da nave Dos bonecos De polvo Eles colocaram Um verme Na minha cabeça Eu tenho que Descobrir como Sobreviver A esse verme É aqui É onde eu tava E daí Estão mandando Eu ir pro Noroeste Eu ir pro Ai, pisei sem querer no fogo, era para ter saltado, olha e já foi. Uau, isso aqui é muito bom em, eu acabei de pegar uma magia de eletricidade para o mago, só vem aqui nele, olha, ele não pode usar não é? Flecha de eletricidade, ahhh, que bosta, haha, beleza, a Eloy também é arqueda, ela... Abre a porta do carca! Ah... O perdedor! Ai, tadinho! Putz, agora fodeu, hein? Chegou o Blade! Nossa, onde eu comecei? Já comecei aqui em cima, mano. Já vou começar passando a faca nesse aqui, ó. Subo aqui, ó, escondidinho. Ih, errei. Se eu empurrar ele cair lá embaixo, será que ele morre? Espera, vou tentar mover mais um pouco. Beleza, eu dou um empurrão nele. Não deu certo também. Floreio de espada perfurante. Ataque perfurante. Isso aqui tem quantos de vida? Tem sete. Acho que vou dar um coisa de fogo nele. Errei também. Merda. Salve, Guizinho. Mano, a gente comecei a fazer live em pouco tempo, mas aos poucos tô aprendendo como produzir conteúdo. Queria agradecer o seu conteúdo que tem me ajudado nessa jornada. Pô, valeu, mano. Você teve dois movimentos? Tive, Lucas. Eu tenho dois tipos de movimentos. Eu posso usar, tipo, um ataque e uma magia, ou então um salto e um ataque. E quando eu entro em combate com um inimigo, pra ele poder sair de combate comigo, igual tá esses dois aqui, ele pode sofrer um ataque de oportunidade. Nossa, mano. Caraca, ele atacou de muito longe. É, minha situação tá bem paia. Já anotei. Mas o mago vai fazer a boa, fica vendo? O mago vai chegar aqui, ó. Ele já vai deitar um na porrada. Observe, observe. Vou saltar aqui pra cima. Ixi, não tem movimento suficiente. Sendo assim, vou tacar uma onda e outro vejante nesse maluco. Se liga aqui, ó. Ixi, também não vai dar certo. Cancela. Então vai ser esse. Aí, ó. Já foi de caixão, mano. O mago, ele é pica, velho. Não tem como. O que eu vou fazer? Aí, essa daqui... Ela consegue vir aqui e saltar, eu acho. Não, não consegue. Não tem movimento suficiente. Sendo assim, eu vou me fortalecer. E aí, esse daqui, ele vai aqui ajudar a matar esse outro menininho. Um ataque furtivo. Ah lá, já deitou também. Eu tenho mais um ataque simpá. Se eu conseguisse descer mais até ali, dava certo. Mas não vou conseguir. Ataque furtivo. É, não dá certo. Eu já tô em combate com eles. Tem que ser um ataque normal. Nesse também não dá. Tem que ser aqui mesmo. Esse cara tem 27. Aqui lá tem 21. Aqui lá tem... Tá, vou focar esse grandão primeiro. Errei. Errei. Eu não preciso nenhuma atenção agora. Malgo que só não peço anulado nos outros jogos. Eles são pica. Sim. Elder Ring ensinou isso pra gente, né? Nossa. O cara é bruto. Ele deu duas porrada. Esse aqui também é bruto. O Blade. Ai meu Deus. Que medo. Caralho. Tomeado já. Tem que sair de par desse cara. Ele é violento. Boa. Me curou. Humildo. Me curou. Humildo. Tá, mago. Você vai ter que fazer a boa aqui, leque. Você consegue saltar lá pra cima? Boa. Aí você vai fazer o quê? Você vai pôr pra dormir esse leque. Será que dá? Não dá. Ah, acho que eu vou jogar ele longe se eu acertar isso. Libera uma onda de energia estriondosa que empurra todas as criaturas e objetos para longe. Toma. Cara, o bug ele é muito foda. Não tem como. Olha o que esse cara faz. Toma a curinha aí, homem. Voltou a ficar saudável já. Aí eu vou fazer o quê? Vou vir aqui pra cima. Ah, eu tomei um ataque de oportunidade. Esqueci que eu tava em combate. Aquele cara lá tá meio miado e esse daqui não tomou nada de dano ainda. Tentar atacar uma bola de fogo nele. Errei. Tomou ele, tomou ele. Pula aqui pra baixo agora, menina. Há... Jurava que sua outra assassina ia junto. Ah, a de essa daqui né. Essa daqui é a minha personagem principal, a Eloy e os outros é NPC que eu peguei no caminho. Errei, sobe pra cá agora fi, tomei ataque de oportunidade, esqueci de novo disso. Eu acho que é porque a Eloy ela tá com a arma que não é da classe dela, ela tá com a espada de duas mãos que é daquela mina verde. Caralho, você não acertou a bola de fogo cara, você é um incompetente, se foder, vamos ver se a facada nas costas ele acerta, aí essa ele acerta ó. É o crítico de novo. Por que que eles tão brigando? Caralho, morreu. Caralho, rapada seca da porra. Toma, só um gelinho. Acho que eu vou tacar uma dama nesse cara. Ixi, deu ruim. E aí, dando a faca ele é melhor, mano. E aí, dando a faca ele é melhor, mano. Ganhemos. É, vamos lutear agora, né? E aí, que eles tinham de bom. Ó, esse aqui tinha, nossa, esse aqui tinha luvas do poder. Fez designação mais um, vou pôr na minha menina ali. Escudo de espinhos, cimitarra, goblin, vou equipar luvas do poder nela. Essa daqui eu não sei se ela tem luvas de couro, nem o mago. O mago não tem luva, vou equipar nele. Não, ele tem sim. E esse daqui? Tem também. Todos tem luva? Não, essa daqui... Ah, por isso, eu não estou selecionando, mano. É, esse não tinha luva também não. Escudo nessa. Nossa, esse escudo dá mais dois da classe armadura. E esse outro escudo dá mais dois da classe armadura também. Não é muito bom não, mas vou deixar. 2 a 9, 4 a 9. Certas ações são mal vistas pelos outros. Caso de capture você poderá acabar numa cela de prisão. Acabei de roubar um negócio que não podia. Ei, beleza. Perda, vou devolver né mano. Ou não. Perda. Dá para eu equipar aqui o medalhão. medalhão de prata contra o medalhão de bronze. Ah, o meu é melhor mano, o meu é de prata. Ah, eu estou devolvendo, tá? Fica aí. Não roubei nada. Quem se arrepende do crime tem imunidade. Ué? Ela escorregou e ficou a mimir. Cadai, até isso mano, até no gelo a gente escorrega. loucura. Loucura. Você levou a eles para a nossa... Há crianças aqui, você foda! Nós estávamos para nossas vidas. Você levou eles direto para nós e você levou os druid também. É incrível! Hoje tem um Goblin, tem 10. Vou embora antes que a horda apareça. Vou pegar esse. E o Odell, você é de novo? Show um respeito. Essa mulher salvou a sua vida patética. Bem, eu não pedi por alguma ajuda. Por favor. Você está me pedindo abrir a porta. Qualquer coisa para salvar você, você covarde! Verdade. O olho da humana se torna. Ele está comente de derrubar. Eu vou dar um golpe no Tiffin, virar um golpe no humano. Se quiserem que eu derrube os dois, é só dizer. Ou então parem com isso. Mais violência não vai trazer as pessoas que você perdeu de volta. Pare e pensa. Eu queria tentar a persuasão, mas intimidação também é da hora, velho. Será que eu arrisco? Vou arriscar, foda-se. Não, eu confio nela. Agora ela vai. Olha lá. Viu? Enfim! A escravação é sem importância. Os goblins nos encontram. Pelo menos nós concordamos com isso. Tem status mais altos em quê? Em destreza, proeficiência e um pouquinho de inteligência. Mas é mais em destreza. Eu deveria falar. Desculpe aquele display. Arodin é um desastre, mas isso não é por causa para eu se juntar com ele. Obrigado por sua ajuda lá. Eu sou Zevlor. Bem conhecido. Eu deveria te avisar. Os visitantes não são mais bem-vindos nesta árvore. Qualquer seu negócio, eu vou ver com isso rapidamente. Os druides estão forçando todo mundo fora. Os visitantes eu sempre vou fortalecer a sua resolução. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O druid Halsin é um bom líder, mas ele não conseguiu voltar contra Arodin. O que você não está achando, você pode tentar o seu seu aprendiz, Neti. Então se vocês aqui, esse ritual não há como convencer os druidos a parado Eu sei, mas eu sei que não é o seu negócio, mas ela vende-te por salvar este lugar Talvez você possa persuadá-la, por mais tempo para se preparar, se nada mais Nós vende-te um grande morto, o que pequeno temos, vamos escrapar juntos Não é uma caixa que precisamos, é o tempo Beleza Então tá, sim de boa noite, vou dormir, que eu sou CLT Beleza mano, que horas são já? 23 e 24 E aí